Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim mostrar minhas slimes. Essa aqui eu comprei ontem, porque... e tá assim dessa cor, porque tava misturado, né? Não tava dessa cor óbvia. É porque tava um azul e verde, aí eu acabei mexendo, misturando, aí ficou dessa cor. E hoje, gente, tô com a camisa do São Paulo. Porque... não, porque quando eu fui tomar banho e tal, assim, né? Eu não escolhi, eu acabei mexendo. Ah, vai, vou mexer nessa blusa. E também, eu não gravei com essa blusa ainda no meu canal. E a camisa do Flamengo tá ali, porque eu já usei várias vezes do Flamengo. Mas eu vou usar muito mais do Flamengo, que é do São Paulo, porque sou flamenguista, não sou são paulino, só visto a camisa porque eu gosto. Porque eu gosto muito do time do São Paulo. Mas eu não sou vira-folha, não. E tem... vira-folha bem pior, viu, gente? Que tem gente aqui que tem a camisa do Vasco também, tá? Não desrespeito o Vasco, mas alguém não entendeu. Eu gosto muito mais do Flamengo, porque eu amo o Flamengo e eu quero que ganhe do Vasco hoje. Tô gravando um domingão, né? Também vou mostrar essa slime. Caramba, velho. Muito legal. Eu acho que isso aqui dá clica. Vamos ver se dá clica aqui. Gigante, né? Porque aqui, ó. Balde. Dá gelelé. Né? Gelelé. Deixa eu ver. Ó, tem que dar. Boa. Pronto, dá barulho. Uau. É grama, não, velho. Gente, vai ser um vídeo muito rápido. Eu não vou mostrar diariamente, brincando. Porque eu vim aqui só pra gravar vídeo pra vocês. Então, deixa o seu like. Porque... É... Foi um sacrifício. Então... É... Sacrificando, existe essa palavra? Não. Eu pensei antes do que falar, se não... Vira piada, vira meme. Se não... Faz coisa... Besteira. Ai, meu Deus. Não aconteceu, não. E... Vamos acordar. Essa cor é linda, né, gente? Olha só. Uma coisa que eu gosto de fazer... Vou pegar um pedaço aqui. Manda. Faz assim. Assim é o tempo da slime. Vou pegar um pedaço aqui. Agora... Vou tentar fazer com slime. Vai durar só uns 4 minutos, tá? Um vídeo. Agora é só pra dar... Pra... 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 Pronto. Aí, eu abri. Um... 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 Aqui é o molde. Da Crilex, né? Crilex. E as horas são nessas. Vai dar 11h46 agora. Deu. Deu. Então foi isso, galera. É... Não me deixe de se inscrever no meu canal. Tchau. E já que eu tô com a mesa em São Paulo... São Paulinos vão torcer pra que ganham do Corinthians. E flamenguistas, como eu ganha do Vasco. E... Pro meu palpite no Paraná, é óbvio, porque é o Atlético, né? O Paranaense. E no Mineiro, eu quero que o Atlético ganhe. E no... Gauchão, eu quero que o Inter ganhe. Né? Porque... Fico com um pouco com medo, meu. Fico triste. Fico com medo se eu for meu perigo, entendeu? Eu não quero virar piada. Porque, sabe aquela piada assim? 31 anos do Vasco sem ganhar. Eu não quero que essa piada morre. Entendeu? Desculpa, Vascaínos. Mas... Eu odeio mais o Fluminense. Mas desculpa, Fluminense. Tá? Você pode vir no meu canal. Botafoguinhos. Pode você ir pra qualquer... Se você não tem, você pode vir também. Que... Eu... Respeito o seu tipo. Ok? Valeu. E tchau. Mas nunca deixe a zoeira de lado.